E aí rapaziada, Freemza, Diego montou o filme da voz pra mais um videozão aí, hoje estamos aqui em ritmo de trampo aí mano, com um monte brabo ali ó, e hoje o motos, nós vamos combinar de verdade o freio, vamos mostrar um freio é um monstro aí ó, pra quem não sabe ó, vou mostrar aqui na moto dele, foi igual da 150 tá ligado, porque não tá vivendo mais não o combinadinho lá, é rodoado, ó a nave dos moleques, dá um salve aí, só na atenção, dá um salve aí fião, que da hora, um bizona, quando era moleque, meu sonho era até uma dessa bicho, esse cara ainda tá na função aí ó, dá um salve bichão, Vamos lá pro parceiro, mata no que é, vamos desfazer o que a Honda fez, entendeu? Vamos fazer aqui ó, Já tá até carimbado já, bora! Esquece! Não, deixa aí um pouquinho, aí Rafa, se liga como ficou ó, é louco, bem mais da hora esse pedalzinho aqui ó, descombinado de verdade hein, da hora, dá um salve aí Rafa! Só salve, só agradeço hein! Da hora, miojão, satisfação! Olha o jacaré, esse aqui é o funcionário do ano ó! Da hora, da hora! Só agradeço! Olha a XR que era do Bu Reis aí ó, ô Menor, ensina pra nós como ganhar uma Rafa mano! Da hora! Aí, nossa, tá pela moto aí também, é louco! Da hora, da hora! Da hora, satisfação mano, se inscreve lá hein! É nóis! Aí rapaziada, mais detalhe aí ó, bagunço puxado, já era! O que é finta, cola aí no miojo aí ó, dá um salve aí miojo! Só salve, miojo! É nóis e gosta aí, eu vou deixar o Instagram dele aí ó, na descrição é nóis! Chega! Se inscreve aí, tamo juntos!